Madracaí! Mãe, compro vestido novo, cheio de laços de fita, quebra eu e dança, eu vou crescer, me apaixonar, E até já tem um par, eu também agacha ver João, cê vai passar desse portão, não corre então menino, volte aqui, volte já, Eita, tá na hora do jantar, brincade, joga bola não, amarelinha e mandraga aí, piquita, Eita, tá na hora do jantar, brincade, joga bola não, amarelinha e mandraga aí, piquita, Noite escura como um manto, chubaca e peitão branco, a me afogar, Jugo, Pedro e Marcelino, brigam com outros meninos, nem pra ver que eu tava lá, Mas se a noite é uma criança, tudo com a esperança, te anunciar, que agora eu já mocinha, ainda espero na pracinha, o meu príncipe voltar, Eita, vem agacha ver João, cê vai passar desse portão, não corre então menino, volte aqui,